Bom, e vamos continuar falando de coisa boa? Fim de semana chegou, tá naquela hora gostosa do nosso quadro culinário que a gente sempre te ensina, te dá uma dica aqui de uma receita bacana pra você arriscar aí na sua cozinha. E hoje nós vamos aprender a preparar uma torta low carb de frutas vermelhas. Olha uma sobremesa daquelas, viu? Então bora pro Partiu Cozinha! Olá pessoal, eu sou o Naida Assem, cirurgiã dentista, gosto muito de cozinhar. Hoje eu vou apresentar pra vocês uma receita de torta low carb de frutas vermelhas no Partiu Cozinha. Bora aos ingredientes? Você vai precisar de 120 gramas de bolacha de maisena, 75 gramas de manteiga com sal, mais ou menos 2 colheres e meia, 500 gramas de iogurte light ou iogurte integral desnatado, um pacote de 12 gramas de gelatina zero açúcar de morango, meia lata de leite condensado light, 100 gramas de chocolate meio amargo, raspas de chocolate e meio pote de geleia diet de frutas vermelhas. Nós vamos iniciar com a bolacha batida no processador ou no liquidificador, depois nós vamos passar essa bolacha para um bol, e amassar com a manteiga a ponto de areia molhada. Essa bolacha a gente vai colocar numa forma de fundo removível, você tem a opção de colocar nas bordas e no fundo ou somente no fundo. Colocar pra assar de 10 a 15 minutos. Quando esfriar, derreter o chocolate em banho-maria ou no micro-ondas e pincelar no fundo da assadeira. Deixar esfriando. No liquidificador, a gente vai bater o restante dos ingredientes, menos o chocolate picado. Colocar no recipiente e levar ao freezer. Quando tiver numa consistência mais durinha, pode despejar sobre a massa e voltar ao freezer. Estando de forma consistente, aí você já pode desenformar. Despeje por cima a geleia diet a seu gosto e salpique o chocolate picado. Mantenha no freezer, até uma hora mais ou menos antes de servir. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a torta low carb de frutas vermelhas. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, sigam a minha página no Instagram, naidaaçaemculináriagourmet e partiu cozinha! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho